Diga Diga Quero saber Se outra Alguém já cruzou Seu caminho Diga Meu bem Quem foi Que errou Deixando o outro Sofrer Sem carinho Não há ninguém Igual a você O nosso amor Não vai acabar Oh Que vou fazer Tão sozinho assim Não sei sorrir Tudo Fiz pra você Não sei sorrir Tudo Fiz pra você Não sei Não sei Tchau 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 Tchau